Aí eles... Vixe, meu Deus do céu! Será que hoje é o dia que eu morro? Será que é aqui que eu vou morrer nesse jogo? Meu Deus do céu, tá louco! Porque eu não sei se vocês ouviram... Nossa senhora, meus friends por segundo estão até morrendo aqui! Eu não sei se vocês ouviram, mas tem uma zumbi diferente! Nossa, eu tenho que sair daqui, eu estou encurralado, eu não posso ficar encurralado aqui! Porque enquanto eu não matar a Gritona, não vai parar de spawnar zumbi assim! Ela é um zumbi especial que a gente... Nossa, quanto zumbi! Que a gente não tinha... Ah, droga! Minha metralhadora pifou! E aí, pessoal? Então a gente está de volta aqui para as nossas aventuras em 7 Days to Die, começando mais uma semana e eu estou com um inventário cheio de coisas que a gente precisa levar para Trader para a gente poder vender! Inclusive, deixa eu travar as minhas coisas aqui, eu acho que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 que eu quero travar! Deixa eu ver se é isso mesmo! Isso, é isso mesmo! E aqui é 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16! Então são 16 que eu quero travar aqui! Só para eu não esquecer disso, vamos já tomar um antibiótico que a gente ficou infectado da última ordem e não tomou! E o que eu quero fazer primeiro... Eu vou deixar essa base aqui para eu consertar ela depois quando eu tiver que voltar para cá. O que eu quero fazer primeiro é devolver a missão que eu terminei para Trader Jane aqui da Wasteland e aí a gente pensa o que faz no resto do dia. Provavelmente fazer algumas missões porque eu quero ver se eu chego no Tier 5 das missões com elas para eu poder fazer aqueles prédios grandes que tem lá perto da minha base original como se fossem missões. Eu acho que isso vai ser mais interessante e a gente vai ter mais recompensas fazendo isso. E o que eu fiz também foi, eu aumentei a dificuldade do jogo, igual eu falei que ia fazer. Aumentei a dificuldade do jogo em mais um ponto, agora está na dificuldade Warrior, se eu não me engano, e eu também aumentei a velocidade dos zumbis. Antes eles estavam em jog, que é tipo uma corridinha leve, agora eles estão em sprint. Quer dizer, eles durante o tempo todo vão correr como eles costumam fazer durante a noite. E eu imagino que isso vai deixar o jogo mais desafiador, o que pode ser mais interessante considerando que a gente está em uma situação quase OP aqui com esse meu personagem. Deixa eu aproveitar e recarregar as minhas armas. E vamos entregar essa missão aqui para Trader Jane da Wasteland. Um arco composto nível 6, isso é bom, mas tem também um machado nível 4, armadura de perna. Eu acho que vou pegar a armadura de perna porque é o que eu vou usar. E já deixa eu ver se ela tem uma missão aqui, nível 4 para a gente aqui pertinho. Vamos pegar já, a gente já faz ela também. Tá, essa armadura é pior do que a que eu estou usando. Qual que eu estou usando? É, já nível 6. Mas a de perna é melhor, se bem que... Não, a que eu estou usando é melhor porque ela já é nível 6, tá vendo? Pô, peguei o item errado, então eu devia ter pegado o arco composto nível 6. Tá, tudo bem, não tem problema. Deixa eu ver o que tem para vender aqui, jailbreakers é sempre bom. Tá. E vamos matar quem estiver aqui fora batendo no lugar aqui da Trader Jane. Cadê? Ah, tem um policial chegando ali, vamos dar um jeito nele também. Ok. E tinha alguém batendo aqui. Ah, que esse bicho é um feio. Usar minha munição de Magnum porque eu consegui bastante, né? Interessante que na horda eu gastei toda a minha munição de Magnum e eu acabei recuperando mais do que eu gastei. Eu estava acho que com 300 balas de Magnum e eu consegui o quê? Deve ter umas 400 e poucas, eu acho. Então foi interessante que eu ganhei munição fazendo essa horda. Deixa eu pensar se eu já vou fazer essa missão ou não. Hum... Eu acho que ela é num lugar que a gente já visitou, inclusive. Que é aquele açougue, deixa eu ir lá conferir. Se for lá eu já faço essa missão. Vamos pela estrada que é mais seguro. Se... Se não... Quer dizer que se for no açougue eu cancelo essa missão porque eu não quero fazer ela repetida, eu não quero fazer ela de novo. Vamos lá ver se é. Aproveitar que é cedo durante o dia, a gente tem bastante tempo pra conferir isso. Tá, agora eu tenho que virar aqui. Melhor ficar nas estradas aqui na Wasteland porque se a gente ficar num lugar, né, que não dá muito pra gente andar e tal, pode ser perigoso. É isso mesmo, ó, tá vendo? É bem aqui no açougue que a gente já viu uma vez. Então deixa eu cancelar essa missão. Que eu já vou lá e pego outra. Vamos voltar lá na Trader Jay. Deixa eu aproveitar e ver que dia que ela reestoca e o que que ela tem pra vender aqui. Tá, dia 31 ela reestoca. O que que ela tem pra vender pra gente? Tem alguns livros aqui que eu não preciso. Chassi de carro, umas blade traps. Mas como ainda tem uma semana pra próxima horda, nada disso me parece muito importante, sabe? Eu já tô num ponto que o equipamento é tão bom que o que eles têm pra vender não interessa tanto assim mais, sabe? Talvez munição só, deixa eu ver o que que ela tem de munição. Munição de metralhadora, vou comprar. Aproveitar que eu tenho um dinheiro aqui comigo. A 9 milhões eu tenho bastante. Deixa eu ver aqui. Não, aqui ela não tem nenhuma munição que me interessa. Ela tem molotov, deixa eu ver. Tem. Já vou comprar alguns então também. Pronto. E vamos ver outra missão aqui. Todas elas são longe, tá vendo? Provavelmente lá pra onde tem a outra Trader Jay. Tem duas pro norte. Deixa eu ver pra que lado que é o norte. Hum, tem duas que são mais pra dentro da Wasteland, tá vendo? Tá, acho que eu vou pegar essas só pra eu ver o que que é. Aqui. Parking Garage. E eu sei que eu tô com o meu inventário lotado de coisa, mas eu não vou vender isso agora não. Até porque eu sei que eu vou ir lá conferir o lugar da missão pra já fazer essa missão. E eu não vou ficar preocupando em pegar um loot pequenininho, sabe? Coisinhas simples e tal. Vou até olhar os containers pra ver o que que sai ou não sai, mas eu tô tão cheio dessas coisas pequenininhas. Hum, será que se eu seguir pra cá essa estrada vai me levar pra aquele lado? Eu tô achando que não, hein? Eu precisaria que ela virasse pra esquerda. Ah, ela vira, tá? Então é pra cá que eu quero ir. Certo. Mas eu já tô com tantos recursos desses pequenininhos que agora realmente só o que me interessa é o loot grande mesmo, sabe? As coisas aí que são mais caras ou mais úteis. Coisinha pequena eu não preciso ficar pegando mais. Eu sinto, pelo menos. Então vamos ver onde é que isso nos leva. É bom que essa missão é mais pra dentro da Wasteland. Então dá pra gente explorar uma área que a gente ainda não viu. Que é sempre interessante. Se bem que eu acho que eu vou sair da Wasteland. Tá vendo que tem um monte de árvore aí? Acho que ela vai me levar pra fora da Wasteland. Vamos ver. Coé, queria fazer uma missão dentro da Wasteland, não na Floresta de Pinheiro. Tô bem na divisa, mas eu acho que vai ser na Floresta de Pinheiro essa missão. Deixa eu ver. 500 metros. Acho que eu vou continuar reto aqui. Vamos ver onde é que a gente vai. Olha lá, tá vendo? É outra cidadezinha dentro da Wasteland. Isso é bom. Bom sinal. Eu tava achando já aquele lugar, né, da outra Trader Jam, uma cidadezinha muito pequena. Comparada com a cidadezinha que tem na Floresta de Pinheiro. Que tem mesmo um centro de cidade ou esse tipo de coisa. Tá? Assim que eu puder, eu tenho que virar pra esquerda, tá vendo? Já passei o ponto que seria o ponto da missão. Vamos ver se aparece uma estradinha pra esquerda aqui em algum lugar. Vamos ver. E eu tô com fome, preciso comer alguma coisa, mas eu acho que eu tenho uns bifinhos na minha moto. Tá, parece que nunca vai aparecer essa virada pra esquerda, então vou andar um pouco aqui. Isso, aqui já apareceu outra estrada, tá vendo? Legal. Tem um urso ali, vamos passar reto por ele, pegar a distância porque ele está nos seguindo. Certo. Olha, tem um prédio alto aqui, que legal. Umas coisas diferentes, um urso ali na frente, vamos virar aqui pra ele não seguir a gente. Tá. Tá legal. Aqui, tá vendo? A gente achou um centro de cidade. Então, vai ter uns lugares interessantes pra gente explorar aqui e eu tô preso. E os bichos estão tudo vindo aqui, vindo aqui atirar, atirar não, é me bater. É lá eles, tá vendo? Deixa eu pegar minha marreta, já que são só dois zumbis, eu consigo dar conta deles assim. Certo, porque eu me empaquei aqui. Deixa eu ver, eu tenho kit de reparos, preciso consertar algumas armas aqui. Deixa eu aproveitar e consertar a shotgun. Tem zumbis chegando aqui. Não morreu ainda o pilantra, olha, tem outro aqui. Deixa eu levantar, inclusive, não tem porque eu ficar agachado. Ficar de olho naquele ali que cospe um ácido na gente. Tá vivo ainda? Tá vivo ainda esse aqui. É, ainda não morreu. Tá, agora morreu. Certo, tá. Com certezas armas, isso é bom. Ok. Deixa eu pegar uma comidinha aqui, que eu preciso me alimentar. Acho que vou comer uns 5 desses bifinhos. E vamos sucatear essas coisas aqui também para virar tudo um monte de latão. Deixa esse aqui. Tá, eu acho que assim deve estar mais ou menos sossegado já. Ó, não, apertei o puto errado. Isso. Inclusive é bom porque a gente deixou mais umas coisas aí na moto, então ajuda a nós. Beleza. Tem algum modificador? Não. Então é isso. O ponto de entrada tá pra lá. Aqui. Inclusive porque eu tive que virar daquele jeito eu peguei o caminho errado. Então deixa eu voltar. Eu me encurralei aqui e vim ainda pela direção errada. Então vamos achar o lugar certo. Complicado que já é quase meio dia, né? Só nessa brincadeira de ficar indo de um lugar pro outro. Ainda bem que a gente tem a moto que quebra um galho enorme. Tá, na próxima direita eu viro. Não tem próxima direita? Não existe próxima direita, parece. Não, tem uma aqui, ok. Mas é legal, tô contente que achei esse centro de cidade aqui na Wasteland porque é sinal que tem uma construção daora. Talvez os prédios grandes, eu vi que tem um prédio do Cracker Book ali atrás, esses prédios grandes talvez compense mais a gente explorar por aqui do que lá na Floresta de Pinheiro. Eita, veio aqui um urubu atrás da gente. Tem mais alguém chegando, é. Você vê que eles correrem é uma ameaça a mais, porque é bem mais rápido pra eles conseguirem me encurralar onde eu tô, sabe? Ok, tem mais chegando? Tem, tem mais chegando. Vamos dar um jeito neles aqui. Ok, não sei o que aconteceu ali. Ah, o urubu veio bater em mim também. Ok, morreu o urubu. Meu Deus do céu, não para de spawnar zumbi, que é isso? Tá, vamos aqui acabar com a enfermeira. Tem outro chegando ali, ó, tá vendo? Nossa, e tem mais! O bairro inteiro tá vindo aqui atrás da gente, a gente nem começou a missão ainda. Ok, ele me acertou ali, o que é ruim. Vou ter que usar uma bandagem. Tá, tem mais alguém aqui, ó. Vamos dar um jeito nela antes da gente aceitar a missão. Certo, tudo bem? Eu tenho kit de primeiros socorros aqui dentro? Deixa eu ver. Hum, não tenho? Não trouxe? Ah, eu tenho no meu inventário. Então vou usar uma bandagem mesmo, que ela vai ser suficiente por enquanto. E eu acho que na última horda eu ganhei uns níveis, tá vendo? Deixa eu ver o que eu posso subir. Ah, eu posso subir o Skull Crusher pra eu dar mais dano com a marreta. E a shotgun eu posso subir também, então vamos fazer isso. Joia. Beleza. Agora parece que sossegou, vamos lá começar essa missão aqui finalmente. E aquilo que eu falei pra vocês, eu não vou me preocupar muito, tá vivo ainda, com... Morreu? Morreu. Com um loot pequeno, sabe? Então nem vou muito olhar os containers que eu sei que não vai ter nada espetacular, porque eu acho que vai ser uma perda de tempo simplesmente, sabe? Certo. É uma missão de limpar a área e achar os suprimentos. Então vamos ver o que tem por aqui. Só uns banheirinhos, nada demais. Estou ouvindo passos. Olha lá, tem um zumbi chegando aqui. Tá. E tem mais chegando também, ok. Eu estou na verdade preocupado com aquele urso ali que está vindo na nossa direção. Ele é que pode ser um problema pra gente, tá? Não morreu ainda. E eu não quero ficar encurralado nesse prédio aqui também, sabe? Tá. Olha, tem mais zumbi chegando. Meu Deus do céu, gente! Deixa eu fazer a missão, tá louco? Ah, ok. O urso viu a gente, ok. Agora eu não tenho escolha. Nossa senhora, mano do céu, quanta munição eu tenho que gastar nele. Tá, ok. A dificuldade maior é mais difícil mesmo. Quem diria, né? Quem diria que a dificuldade maior é mais difícil. Tá, agora não dá pra eu continuar subindo, vou ter que entrar aqui. Lugar interessante esse, hein? Esse é um lugar que eu não tinha visitado ainda. Pra mim é novidade isso aqui. O que tem aqui dentro? Um osso só e um zumbi. Nossa, esses motoqueiros têm tanta vida! Ai, meu Deus! Tá, vamos usar um kit de primeiros socorros aqui, que a gente perdeu metade da nossa vida só brigando com esse motoqueiro. Tá, acordou todo mundo. Cadê vocês? Certo, tem um policial ali no canto. O máximo que eu puder eu quero usar a minha marreta, sabe? Desviar do policial ali. Especialmente porque eu coloquei bastante ponto nela, então eu devo conseguir dar bastante dano e não consumir muita estamina, tá vendo? Ah, ele vai explodir! Explodiu até o carro, meu! Tá louco! Nossa, que bom que eu saí dessa, hein? Que bom que eu saí de perto dele porque senão já era pra mim a cabeça dele aqui com os olhos roxos. Tá. O negócio tá ficando feio, hein? Certo, vamos ver o que a gente acha nesse andar aqui antes da gente ir pro próximo. Hum, uma pá de aço aqui. Vou pegar essas coisas pra eu vender. Tá. Tem um buraco ali, então eu imagino que eu vou conseguir chegar nesse cantinho depois, dando a volta. Certo, vamos fazer o prédio seguindo o caminho que seria o caminho certo. Mas já tô vendo que eu não posso ficar tão relaxado, tão sossegado igual eu tô acostumado porque os bichos estão poderosos agora. Vou matar o urubu. E é mais no sentido de que tipo, um golpe deles, mesmo desses zumbis aqui, dá bastante dano, sabe? Então não precisa ser mais zumbi poderoso, sabe? Pra acabar comigo. Jóia, vamos pegar aqui já pra completar a parte da missão. Tem uns zumbis da rua que estão entrando no prédio. Mas eu não vou esquentar muito a cabeça com eles, não. Tá. Eles estão aqui dentro, parece, nesse duto. Tá, o que que tem aqui? Tem uma porta destrancada. Ah, olha só! Eles subiram até aqui. Tá, vamos dar um jeito neles. Vou usar a magma, que é tipo a minha arma que a munição menos importa pra mim. Vou fechar essa porta só pra ninguém. Ó, conseguiu pular! Olha aqui pro malandrão! Mas essa é a arma que a munição menos importa pra mim porque eu não tenho, tipo, nenhuma habilidade investida nela e, além disso, ela não é uma arma muito boa para situações de desespero, sabe? Tipo, quando eu junto um monte de zumbi em cima de mim. Então, quando eu estiver nesses momentos em que dá pra eu mirar neles com calma, eu sinto que é melhor eu usar a magma. Ok. Nossa, o bicho, o político soldado, ele não morre, hein? Ok, tem mais um, eu acho. Não, mais dois. Se pá, é melhor eu deixar eles aqui fazendo isso e prosseguir porque eles vão continuar spawnando enquanto eu ficar atirando aqui, eu acho. Vamos ver só se a gente acaba com esses daqui. Tentar acertar a cabeça deles. Isso. Que aí pelo menos é um pouquinho mais rápido lidar com eles. E aí, grandão? Sobe aqui, ó. Ficou empacado ali, parece. Isso, subiu. Beleza. Ok. Deixa eu aproveitar e ver se eu estou gravando também porque vai tudo isso acontecer e eu não gravei nada, né? Já pensou? Que chato. Não, eu estou gravando. Ok. Está tudo certo. Maravilha. Tá. Então, vamos lá. Tem mais zumbi chegando aqui porque na Wasteland eles spawnam continuamente, né? Então, vamos avançar para ver se a gente consegue prosseguir logo nessa missão aqui. Deixa eu ver como é que está a situação aqui desse lado. Eu acho que aquilo ali vai abrir. Deve ser uma porta. Boa que tem essa escada e eu consigo voltar se eu precisar. Vamos ver. Vamos ver se isso aqui abre. Não. Não abre. Laptop. Olha lá. Acordaram os zumbis. Maravilha. Eu acho que eu devo já estar perto de acabar essa missão aqui. Esse está vivo ainda. Eu ouvi um cachorro, mas eu acho que ele está lá embaixo. É. Vamos dar um jeito nesse aqui que rasteja. Beleza. É. Ainda não acabei. Tá vendo? Tem mais áreas aqui dessa missão para eu olhar. Tá. Aqui um lugar quebrado. Vamos abrir essa caixa para a gente ver o que tem. Se tiver uma comidinha nela eu já vou comer, inclusive. Ah! Mega Crush. Legal! Vamos tomar um Mega Crush aqui que vai melhorar a nossa hidratação e vai aumentar também a minha estâmina. O meu fôlego. Ok. Talvez tenha alguma coisa embaixo do elevador, mas eu não vou conferir agora não. Ah! O cachorro desceu ali. Será que eu consigo? Ah! Calma aí. Calma senhora. Calma cachorro. Ok. Tá. Ok. Isso é perigoso. Porque você vê eles todos... Olha quantos zumbis. Eles todos conseguiram descer aqui. Tá. Ainda bem que eu tenho essa metralhadora aqui, mas eu acho que eu vou subir a escada. Isso. E vou atirar neles daqui assim. Melhor. Porque aí eu posso usar a escada para minha vantagem pelo menos. Ok. Ainda tem zumbi ali. E parte deles são os zumbis da missão também. Tá. Deixa eu subir aqui porque agora que eu vi tem esse negócio aqui em cima. Ah! Mas só tem um lixo. Não tem nada de importante não. Beleza. Vamos ver se as minhas armas estão todas recarregadas. Agora que o cachorro morreu, talvez dê para eu acabar com os outros zumbis na marreta. Aqui o malvadão correndo em nós. Nossa senhora! Errou! Errou a direção, senhor! Correu para o lado errado. Tá ok. Morreu. Eu acho. É. Tem mais uns chegando aqui. Aqui. Opa! E tem outro cachorro também. Cadê o cachorro aqui? O bom é que eu estou dando dano à beça com a marreta e com a shotgun. Então eu consigo... Oh! Peguei no ar, hein? Eu consigo matar boa parte deles com uma pancada só, o que é bom. Ok. Tem um policial aqui. Vamos dar um jeito nele logo. E toda vez que eu mato um zumbi agora, se eu não me engano, eu ganho acho que 30. Isso aqui deve ser uma mina de stamina de volta, o que é bom também. Tá. Ela já morreu. Ok, tem mais esse aqui. Será que esse é o último? É, mas ainda não acabou. Tá. Eu acho que provavelmente eu tenho que descer mais. Deixa eu só ver o que tem para cá, que eles estavam tudo andando para cá, né? Um lobo brigando com um zumbi ali, tá? Não vou nem me meter. Ok. Que lugar é esse? Ah, tinha uma porta trancada ali. Certo, entendi porque eles conseguiram chegar aqui. Deixa eu ver só o que tem nesse carro aqui. Vamos ver. A bateria... Vou pegar aqui acho que as peças, vou sucatear isso. Vamos comer esses enlatados que eu tenho aqui inclusive porque acho que isso ajuda a liberar um pouquinho de espaço e não é o tipo de coisa que eu vou vender depois, sabe? Ok. Vamos sucatear. Ok. Opa! Ai, meu Deus do céu! Como é que você chegou perto aqui, mano? O que é isso? Tá louco? Que medo! Nem vi de onde veio esse urso. Aí tem mais um zumbi chegando. Meu Deus do céu! Legal! Eu não estou seguro! Tá. E eu preciso usar um kit de primeiros socorros porque eu perdi bastante vida do urso. Tá. Ok. A metralhadora tá recarregada? Não. Vamos recarregar ela. Tá, tem uns zumbis aqui embaixo. E vamos descer de volta pro primeiro andar porque eu acho que esse aqui é o último andar. É isso mesmo. Tá. Vamos acabar com eles aqui fora só pra eles não ficarem incomodando. Tem um lobo também. Ok. Não morreu ainda? Acho que ela morreu sim. Tá. Basicamente é lutar contra uma horda isso aqui que eu estou fazendo, né? Meu Deus do céu! Tá. Ok. Tem um policial, mas tá lá fora. Aqui vai ter alguém. É. Um monte de gente. Tá. Vamos progredir com a missão pra gente poder sair logo daqui porque tá... tá tenso, viu? Nossa senhora! A barulheira que esse zumbi faz. Meu, que episódio frenético vai ser esse, hein? Tá louco? Ok. Cadê? Acho que tem alguém aqui. É ela. E ainda não... Acabou a missão. Eu ainda tenho mais um lugar pra ver. Tá. Tem gente vindo por aqui. O que tem aqui dentro? Papel só. Ah, eu acho que sei porque... É, tem uma... Nossa, tem uma gritona ainda. Meu Deus do céu. É por isso que tá vindo tanto zumbi assim. Esse zumbi gritão... Aí eles... Vixe, meu Deus do céu! Será que hoje é o dia que eu morro? Será que é aqui que eu vou morrer nesse jogo? Meu Deus do céu! Tá louco! Porque... Eu não sei se vocês ouviram... Nossa senhora! Meus frenes por segundo tão até morrendo aqui. Eu não sei se vocês ouviram, mas tem uma zumbi diferente. Nossa, eu tenho que sair daqui. Eu tô... Eu tô encurralado. Eu não posso ficar encurralado aqui. Nossa, eu preciso... Eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui porque eu tô encurralado ali. Deixa eu sair pra outro lugar. Deixa eu recuar. Será que é hoje que eu vou falecer? Eu acho que eu vou sair porque eu tenho que dar um jeito nessa zumbi gritona. Ai, tem um pouco de munição aqui. Legal. Mas é só... Só besta. Do Dark Flash. Ah, eles tão chegando aqui. Beleza. Deixa eu segurar esse lugar aqui porque... Ah lá, eles tão chegando por dois lados. É. Acho que eu vou pra rua. Que aí pelo menos eu consigo manobrar melhor. E eu tenho que achar aquela gritona. Talvez vocês até consigam ver ela quando eu encontrar. Porque enquanto eu não matar a gritona, não vai parar de spawnar zumbi assim. Ela é um zumbi especial que a gente... Nossa, quanto zumbi! Que a gente não tinha... Ah, droga! Minha metralhadora pifou! Ela é um zumbi especial que a gente não tinha encontrado ainda. E o que ela faz é continuamente chamar mais zumbi. Então, se eu não matar ela... Ah! Se eu não matar ela, isso não vai acabar. Cadê ela? Ela não tá aqui, pelo que eu tô vendo. Será que ela morreu já? Será que naquela... Na hora que eu tava fuzilando os zumbis lá naquela cozinha... Nossa senhora! Meu Deus do céu! Tá louco! E agora tá perigosa a situação, porque a minha metralhadora quebrou. Eu gastei ela até a durabilidade acabar. Então isso aqui tá perigoso pra gente. Nossa senhora! Meu Deus do céu! Porque se aparecer um urso, por exemplo, agora... Eu acho que já era pra mim, sabe? Ainda mais que eu tô com 74 de vida. Deixa eu inclusive... Usar uma bandagem aqui. Vamos ser inteligente, né, Benjamin? Aliás, eu tenho a minha turret. Deixa eu colocar ela no chão em algum lugar aqui. Porque aí ela vai me ajudando também. Isso. Deixa eu voltar pra cá pros zumbis entrarem no alcance dela. Mas a Gritona não apareceu. Será que ela despawnou alguma coisa assim? Ah! Apareceu aqui a Amarvada! Tá, ok. Matei ela. Consegui! Joia! Meu Deus do céu! Eu tô acabado, hein? Tá louco! Coisa tá feia pro meu lado, já são 8 horas da noite. Vixe! Tem outra gritona! Senhora! Pelo amor! Me deixa! Nossa senhora! Tá louco! Deixa eu voltar aqui pra perto da turret. Dando uma de Engineer, né? Botando a minha turret e deixa ela atirar nos zumbis pra mim. Ok. O problema é que não para, não para de vir zumbi, tá louco? Sai fora, meu! Tem alguém vindo aqui por trás? Não, não tem. Tá. Mas eu devia ter colocado a turret mais cedo. Eu meio que subestimei eles. Meu Deus do céu, hein? Ainda tem mais alguém chegando. Deixa eu, primeiro de tudo, usar o meu último kit de primeiros socorros, buscar um kit de reparos aqui na moto. Vou, inclusive, deixar no inventário que eu acho que é melhor. E vamos consertar a metralhadora pra eu poder usar ela. Olha lá, tem mais um zumbi chegando aqui. Certo. Mas se não spawnar mais gritona, eu acho que eu estou tranquilo. Tá, tem um zumbi ali. Se não spawnar mais gritona, eu acho que eu estou relativamente sossegado. Vamos ver o que tem aqui pra gente. Vamos tomando as coisas aqui. Será que dá pra eu terminar essa missão aqui sem eu morrer? Deixa eu garantir que a metralhadora está recarregada. Nossa, eu só tenho mais 30 balas e 5 de shotgun. Eu estou acabado. Meu Deus, deixa eu ver se eu consigo terminar essa missão. Vai, rapidão. Onde é que está a próxima área dela? Eu sei que eu estava passando por aqui. Isso aqui tem mais um... Não vai dar pra eu terminar essa missão. Não tem como. Não vai dar. Eu vou ter que... Provavelmente eu vou ter que desistir dela. Eu vou embora daqui. Nossa senhora, eu vou embora daqui porque senão eu vou morrer. Vocês estão ouvindo que tem mais zumbi aparecendo em volta. Ai meu Deus. Eu não posso ficar perdido também no lugar porque isso é uma sentença de morte. Deixa eu chegar na minha moto logo. Já é 9 e 18, tá vendo? Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair desse lugar aqui porque senão eu vou morrer. Olha a quantidade de zumbi que já spawnou. Tá louco? Eu subestimei o lugar e os zumbis. Eu preciso voltar para a estrada. Qual direção que é? Deixa eu ver. É pro outro lado. Tá. Deixa eu aproveitar que eu estou relativamente seguro aqui. Ou eu acho, né? Não, não estou. Acabar com essa zumbi aqui. Morre logo. Recarregar. Encher de novo o tanque de gasolina. Isso. Deixa eu ver se eu encontro o caminho de volta pra casa. Por quê? Nossa senhora, que fiasco! Que fiasco que foi esse dia! Eu só não posso ficar empacado aqui em algum lugar bobo assim porque senão mesmo na moto eu vou acabar morrendo. Tá. Será que se eu vier por aqui eu consigo? Eu consigo chegar de volta na estrada pra voltar pra casa? Meu Deus do céu! Eu genuinamente fiquei com medo ali, sabe? Acho que eu vou me concentrar em fazer as missões e explorar os lugares lá na minha cidade natal, na Floresta de Pinheiro mesmo, porque eu acho que vai ser menos arriscado do que vim aqui. Eu tava achando que eu já tava no ponto do jogo em que tudo que o jogo mandar pra mim eu vou conseguir, sabe? Mas... Tem um urso ali, deixa eu fazer a volta. Mas claramente não é o caso. Sai pra lá, urubu! Tá louco? Claramente não é o caso. Um urso aqui na frente... Meu Deus do céu! Tá, tem um buraco aqui, ok. Voltei pra estrada, maravilha! Vamos pro sul porque pro sul eu sei que é onde tá a Floresta de Pinheiro. Acho que essa inclusive é a estrada. Isso, essa é a estrada que eu tava seguindo. Aliás... É, se eu seguir reto aqui eu consigo chegar na... Reto aqui. Eu consigo chegar na minha base. Então vamos fazer isso. Isso, por aqui. Mas é, é o que eu tava falando. O problema da Wasteland é que o spawn dos zumbis não para. E quando você fica atirando com as armas de fogo você inclusive aumenta a taxa desse spawn, dessa velocidade. Então eu não tô ainda no nível pra vir pra cá, sabe? Eu sei lá, acho que eu precisaria ter no meu bolso duas shotguns diferentes pra ir. Porque aí quando uma estraga eu tenho a outra pra usar. E precisaria de ter muito, muito mais munição, sabe? E ser mais inteligente com o que eu tô fazendo. Não ficar parando muito. Mas assim, foi emocionante. Pelo menos. Pelo menos isso. Foi legal. A gente quase morreu. Gastamos toda a munição praticamente que a gente tinha conseguido na noite da ordem. Então estamos de novo ruins de recurso. Mas eu acho que fazer essas coisas deixa o jogo emocionante, sabe? Então foi legal. Foi bacana. Gostei. Gostei disso. Apesar de quase ter morrido. Vou atropelar o zumbi aqui. Só pelo LOL. Ok. Mas é, então o plano pra essa semana vai ser realmente explorar os prédios de alto nível nível da Floresta de Pinheiros. Que a gente tem pelo menos três prédios aqui na Floresta de Pinheiros de alto nível pra olhar. O Higashi, o prédio do Cracker Book, que é um prédio grande também. E o Jishong, o Jishong Tower, pra gente ver aqui. Vendo que tipo, olhando, invadindo um lugar básico assim, de missãozinha normal, eu já quase morri. Eu acho que eu não teria como conseguir explorar esses prédios lá na Wasteland. Pelo menos não agora ou não nesse nível de dificuldade. O que é bom, porque me dá um motivo pra ficar mais aqui na Floresta de Pinheiros. É aquilo que eu falei pra vocês em um outro episódio. Eu já tava achando que tava ficando chato ficar rondando por aqui. E agora, com essa dificuldade aumentada, pelo menos vai ficar um pouco mais emocionante explorar essa área toda que a gente tem pra explorar aqui, que é uma área bem legal. Então é isso aí, deixa eu voltar com o rabo entre as pernas pra minha base pra gente deixar lá o loot e meio que se recompor, que eu tô precisando. Ok, estamos chegando de volta aqui na nossa base antiga. Maravilha! Então eu vou parar o episódio por aqui, pessoal. Espero que vocês estejam curtidos. Eu tenho uma missão noturna também, que eu peguei outro dia. Mas acho que eu não vou nem fazer, sabe? Isso. Não vou nem fazer. Vou me concentrar em realmente explorar por conta própria essa semana, que eu acho que vai ser mais divertido fazer isso. E aí assim, eu não fico tão preso nesse tipo de situação em que eu preciso ficar num lugar, mas se eu ficar ali eu vou morrer, sabe? Então eu posso pular fora quando eu quiser, a qualquer hora acho que vai ser melhor. Agora que a gente tá começando a ver a dificuldade alta desse jogo aí, né? Já indo pro dia 30. Então eu espero que vocês tenham curtido, galera. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário aí. Tem o zumbi passando aqui, deixa eu ver se eles vão vir aqui brigar. Acho que eles vão vir brigar. Olha lá, não esquece de fazer que nem o zumbi, deixar o seu like, o seu comentário. Ele veio aqui falar que ele tá gostando da série e tudo mais, então faz isso, tá? Deixa o comentário aí, apreciando. Compartilha o vídeo com os amigos pra eles irem assistir também. E até a próxima, galera. Falou! Tchau, tchau, tchau.